Da hora, da hora. Mascote BRs. Olha o mascote da hora. Tem de RPG ali, mano. Tem um ali, ó. Mascotes BR, trocação de soco. Nossa, esse é bom, hein? Caralho, o bonequinho da Vivo. Isso aqui é pra julgar como eles saíram trocando soco? É isso? Você amassava no soco, não é? É, sobe lá, sobe no título. Mascote Brasileiros que eu desceria a porrada é esse aqui. Mas tem uma descrição ali no outro. Tem. Mascote presente no imaginário brasileiro saindo na porrada. É, não é com você, é entre eles. Ué, mas aí eu vou julgar entre quem, porra. Tem um barriguinha mole aí? Mano, eu só falava... Tem, tem. É o segundo, da primeira linha. Embaixo do frango. Vem cá, então. Vambora, vambora. O que é o bagulho do frango? O frangolino da sadia. O frangolino da sadia. É tomar porrada pra caralho. Eles iam pegar esse saco que tem nele aqui. Peraí, ele tá de capacete, irmão. Ele tá de capacete. Ele tá com défi a mais, pô. Isso aqui é a cabeça dele. Não é, é o capacete. Não é a nossa faixa, cara. É o capacete. É um capacete. É um capacete, é um capacete. É um capacete com óculos por cima. É um capacete. Mas com a gente... É um capacete. É um capacete ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É um capacete. É um capacete. Meu Deus, é um capacete. Caralho, é um capacete. Meu Deus. O Vig tá sendo a área de piloto hoje, mano. Caralho, que que é uma galinha de capacete na sadia? Nada a ver, mano. Pô, esse aqui sobe pra A, pô. Ele tá protegido. Tá protegido. Mas ele não vai bater ninguém. Só vai tomar porrada. É B. B, C. Nada, pô. Você dá uma capacetada em alguém. Se ele arranca esse capacete, dá na cara do... Meu Deus, cara. Do coelho da Lesquik, irmão. Esse coelho vai de ralo. Essa pô da Vivo tá de sacanagem. Vai tomar... O bagulho nem anda. Como vai andar, pô? O Ronald McDonald é SS. SS. Minha porrada. SS. No way. No fucking way, mano. O Japinha da ótica... E o preço pequenininho, ó. Igual o do Arnaldo da Seiko. Ele falava isso, pô. Vilma. Meteram a Vilma mistura para bolo aqui, mano. Alex. Mano. É isso aí, pô? Tá. Não. Peraí, pô. Peraí, peraí. Deixa eu falar um negócio do... Do... Do Japinha da Seiko, pô. O Japinho da Seiko, ele já foi cancelado, irmão. Esse maluco, ele é criado no ódio. Você não tá entendendo. Porque ele falava assim, ô, preço pequenininho igual ao do japonês. E aí cancelaram o comercial da Seiko, pô. E aí ele voltou falando que era igual ao do Arnaldo da Seiko, que deve ser o dono. Esse maluco, ele já... Ele tem passado, irmão. Ele tem histórico. Ele é... Ele já foi da... Ele foi da massa carcerária esse daí, véi. Ele tem... Ele tem passado, pô. É, eu acho que tá bom. Ele já foi cancelado, mano. É. Mano, agora... Ele aprendeu nas ruas, hein. É, mano. Essa velha da Vilma aqui, mano. Eu imagino... Uma velha parruda, socando algum bicho pra matar e fazer comida pra família, tá ligado? Essa velha tem cara de maluca mesmo. Ela vai matar o frangolino. É uma fanfic dele. Mano, é impossível essa velha não matar o frangolino na porrada. É, impossível. Velhas são muito fortes. Eu concordo com ele. Velhas são fortes. Obrigado. Esse coelho do... Esse coelho do Neskirk vai... Não. Vai virar canja. Vai apanhar legal, tá? Ele apanha e gosta, tá? Apanha e gosta. Apanha e gosta. Não, bota na Seiko. Se não, Beco. Se porque o galinho tá de capacete. Isso aqui é putaria. Agora vai ter uns... Nossa, os pançudinhos da caixa. Os poupançudos da caixa é pancadaria, pô. É gangue. É gangue. É gangue. É gangue. É gangue, pô. É gangue. O poupançudo da caixa tá com a camisa do Flamengo, porra. Ele tá com a camisa do Flamengo, pô. E são vários poupançudos, tá? Esses poupançudos vão rebentar. Todo mundo vai rebocar. Rebocar, rebocar. Todo mundo na posse. Cara, olha a gangue, pô. Olha isso aí, irmão. Todos os times. É tipo de futebol, pô. É, mano. Esses caras são criados na pancadaria. Eles vão rebocar todo mundo, pô. De mascotes que se sairiam bem numa porradaria, tá ligado? Não, esses poupançudos ia ganhar. Esse aí tem primeiro, pô. Vou botar com esse daqui, senão é pro que patrocínios. Um beijo a todos. Vai perder. Esse daqui é pra tirar patrocínio mesmo. Bom, a mússia é leite de leite. Só bota o dolinho, bota o dolinho e aquele leite, aquele leite moço esquisito ali. Calma, 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 calma lá, vambora. Calma que vai chegar nesse cara aqui. Calma que vai chegar nesse leitinho, tá ligado? Calma que vai chegar lá, velho. Os leitinhos, cabelo, estou... Calma, 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 que eu tô passando mal. Pera que eu vou passar mal, mano. Para, para. Mano. Ai, vamos no safe, pô. Vamos no safe, vamos no safe. Eu vi que deu uma estrolada ali pra baixo do bocão da dilatina, velho. Calma, vai chegar, vai chegar. Galera, forno. Para que eu não consigo imaginar os caras caindo na porrada, pô. Por favor, mano. É muito engraçado, velho. A moça da leite moça. A moça do leite moça. Ela tem um bagulho na cabeça que parece pesado isso aqui. É um baldão cheio de leite condensado, pô. A baixa do galinho não é? A baixa do galinho não é? Eu acho que é a mesma vibe da velha. É a mesma vibe, é a mesma vibe. A moça do leite moça não é, velho. Moleque, se ela der essa baldada em alguém, filha, a pessoa cai duro, velho. Ô, Wiggy, o que a gente falou sobre velhas? A velha é forte. É, a velha é superior por ser velha. Mas a leite moça, ela tem uma caixa de boa, pô. Eu acho que a leite moça é no galinho, pô. É ela e no galinho que são usuários de adereços. Legal, legal. Nossa senhora, calma aí, pô. O Frutili, velho. O Frutili. O Frutili. O Frutili. Primeiro que ele tá de skate. Já dá um... Ele é da rua, ele é da rua, pô. Uma movimentação que aumenta o impacto do picolé que tá na mão dele. E ele já tem um passado, pô. Ele tem um passado. Ele tem um passado. Eu juro que eu não sei quem ganharia entre ele e a Vilma da Mistura pra Bolo. Eu não sei. A Vilma da Mistura pra Bolo, eu acho que se pá, ganha ainda. Eu não sei, mano, porque se o Frutili... Ele tá armado, ele tá armado. O Frutili sacale uma skateada na cabeça dessa velha, irmão. É que assim, você tem que parar pra pensar. O porco da Telecena, entendeu? O porco da Telecena, viado. Olha a cara de psicopata desse porco da Telecena, velho. Esse porco é a mesma vibe do... O porco da Telecena tem cara de maluco. Maluco, maluco. Completamente pesco-tapa. Ele tem gente no porão dele, tá? Tem, tem. Não, mano, o porco... O Frutili pode fazer o que quiser, irmão. Você mal sabe ele. O porco, ele tá com gás do sono na sua cara, no Frutili. Derruba ele e sequestra o Frutili. Você vai ver, mano. O porco é maluco. O porco é maluco, pô. Ele não tá normal, não. O porco é o protagonista de filme de terror. O porco é maluco. Mas o Frutili, ele... O Frutili, ele é forte que ele vem que nem um eco, tá? Ele vem esquiando no skate com a espada na mão. A espada. Ele tá armado. Com arma não tem como. Agora, esse galo da fazenda... Puta! Podra, podra. Vai ser o primeiro. Isso aqui não faz sentido, pô. É inanimado. Isso aqui, pô, dá uma bicuda nesse aqui e vai embora. Agora o galo... O galinho da fazenda, não. O galinho da fazenda vai ser destruído. Destruído. Destruçado, mano. Ele vai ser quebrado no soco. Não precisa nem chegar nos poupançudos. Não precisa nem o Ronald McDonald cacetar ele, pô. Imagina os poupançudos da caixa contra esse galo aqui. Não, não tem nem condições, pô. Não tem pra quê. Não tem pra quê. Ele toma uma pancada... Um pancadão do Japa, da ótica seco, já, pô. Ó, o Toddinho... E o Percinho, ó. O Toddinho... Calma aí. O Toddinho é maldito. O Toddinho tem história. O Toddinho tem história. O Toddinho é maldito. O Toddinho é maldito, eu tenho certeza. O Toddinho é. Todo dia sendo perfurado na cabeça, não dá. Ele é puto. Ele é puto. Ele tem uma resistência de tanta furada na cabeça. Eu boto ele aqui porque ele tem jogo, tá ligado? Ele parece um bobão, mas ele tem jogo. Eu vou falar pra você que eu acho que o Toddinho tem a sagacidade o suficiente pra dibrar a véia, pô. Sim. Pra não ser alvo da véia, pô. Eu colocaria ele no memo. E cacetar ela, pô. Que nem um... Um canudo. É isso mesmo. Agora, o que é isso aqui? Esse é o posto Ipiranga. Não acredito. O posto Ipiranga não, véi. O posto Ipiranga... Dá trabalho, tá? Esse cara ganha na lábia. Esse aí é na lábia, tá? Esse ganha no gogó. Esse é carisma, pô. No máximo. Ele fala pro inimigo desistir da luta. Papo reto. Papo reto. Ele fala... Só que ele não é SS nem fodendo. Não, é um SS. É o SS. Eu acho que é o SS. Eu acho assim. Ele ganha na lábia, mas se não ganhar na lábia, filho, ele troca um soco sincero. Eu acho que ele é pancadão, pô. É um SS, não é assim. Pô, imagina ele trocando... Não, barriga mole não dá. Peraí, peraí, peraí. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos contextualizar o barriguinha mole. Vamos contextualizar o barriguinha mole, pô. Já tá até assistindo. Nossa, a cara, velho. Ih, tá sem som. Tá sem som pra nós. Não, barriguinha mole... Nossa, a animação... Tá sem som pra gente aqui, Brasil. Tá sem som aonde? Fecha a transmissão. Ah, tá. Eu tô transmitindo a tela, na verdade. Abrei, abrei. Abriu? Abriu? Vai. O melhor leite para o consumo é o pasteurizado. Ele não contém produtos químicos. Por isso, é o melhor pra você. Olha essa porra, moleque. Olha essa porra. Que gracinha. Olha essa danzinha. Olha a danzinha. Calma, calma. Não, não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como. Olha essa andada. Olha essa velocidade, pô. Químicos, tanques de recebimento... Ele corre muito, velho. Olha o olho dele. Olha... Não, peraí, cara. Esse cara... Ele tá longe do corpo. Ele é anti-matéria, velho. Ele é anti-matéria. Ele é anti-matéria. Ele é anti-matéria. Ele seguiu através de canos de higiene e segurança. E por fim, embalado e levado até os... Ele tem um tom de força, velho. Tá ligado? Um tom de força de maníaco. Uma realidade, não tem como, velho. Moleque, a pupila dele me deixa amedrontado, velho. Olha os dedos duros, pô. Tem um buraco num dedo dele, mano. Olha essa danzinha. Olha isso, mano. E olha essa cara de maníaco que ele tem. Ó. Foi embora, foi embora. Ele vai destruir essa vaca, pô. Ele vai destruir essa vaca. Ele tem bunda. É verdade. O Barriguinha Mole tem bunda, pô. O porco da Telecena versus o Barriguinha. O barriguinha Mole é SS, mano. Ele ia abrir o porco da Telecena no meio e engolir ele. Agora a pergunta que não quer falar. Poupançudos da caixa ou Barriguinha Mole? Barriguinha Mole ganha 100%. 100% do Barriguinha Mole é... Eu não sei, mano. Se juntar todas as torcidas do Poupançudo, não sei, mano. Lá tem gente criada mesmo, pô. Tem gente criada na rua. Mas o Ronald McDonald já dá um pau nele. O Ronald e o Barriguinha Mole, é 50 e 50. Não dá pra saber. Agora o Poupançudo é 100%, pô. Ó, agora o gênio da Chamito. O Chamito nunca será Yakult, tá? Quem é Chamito nunca será Yakult. Quem nasceu pra ser Chamito nunca será um Yakult. Gênio SS. O cara é um gênio. Ele spawna o que ele quiser na mão dele. Ele spawna. Ele spawna. E ele é shapeado, pô. Mas ele... Mano, eu não consigo imaginar o gênio pancando o Barriguinha Mole. Não consigo. Eu não consigo, mano. Eu não consigo ver ele sentando o cacete no porco da sadia. É uma trocação franca. O gênio da Chamito. O gênio é uma entidade, velho. O gênio, ele tem que ser SS, velho. Ele tem que ser SS. Ele é overpowered, né? Ele usa por dia, velho. Ele é overpowered. Ele spawna, ele spawna, é verdade. Ele spawna os bagulho. Ele cria o que ele quiser, velho. Mano, tem um Tigrão da Sucre. O que é isso aqui? Será? É o solzinho do... É o danoninho do Xamito. Não é do Xamito. Não é do Xamito. É o... Era um danoninho. É o danete? Não era. É batavo, sei lá. É o solzinho da batavo? Batavinhos? É o batavito? Vê se é o solzinho da batavo. Não é. É ninho. É o danoninho de leite ninho. É o ninho, isso aí. Esse é o ninho, é verdade. É o ninho. É o ninho. É o ninho do leite ninho, é verdade. Leite ninho, pô. É o ninho do leite ninho. Nossa, mas esse aí tem cara de que gosta de apanhar. Ele apanha muito. Ele apanha legal. Esse aqui é vivo. Esse aqui é da cavila. É vivo, é vivo. É vivo, é vivo. Agora, esse é criado no crime, tá? Ele é... Esse é criminoso. Ele é bandido. Ele é bandido. Esse cara é bandindim. Esse cara é bandindim. Ele é bandindim. Ele é bandindim. Ele é do crime, mano. E tem os outros, tá? Tem os outros M&M também. Tem a quadrilha, é verdade. É a quadrilha, mano. O cara de M&M comanda o grupo dos poupançudos, velho. Caralho, poupançudos contra M&M. Pica. Pica, pica, pica. Já viu o M&M do Pussy Taiklen? Ó, isso aqui é a vaca do... Do leite, né? Da caixa de leite, da LG, sei lá. É da Batavo. Da Itambé, não é? Da Itambé. É da Itambé. É da Itambé. Oi. Tem o mascote da Fofura ali, velho. Vai ficar pegado, tá? Que vaca é essa aqui, velho? É da Itambé. É da Itambé. É de alguma marca de Italaca, eu acho. Itambé. Itambé. Isso aí é Piracanjuba, não é não? Não, procura mascote, cara. É Itambé. É Itambé aqui, ó. Itambé na lata de leite em pó. Ah, nossa. Isso aí que é cara de... Ah, vai apanhar pra caralho. Põe na fazenda aí que vai apanhar legal. Pode pôr no C porque leite tem proteína, tá? Pode subir. Ela é healer. Verdade. Ela é healer, pô. Ela é healer. Ela é healer. Toma no cu, pô. Você acha que essa vaca dá um pau no jacanezinho? Não, esse... Pô, esse galinho tico Lira aí, velho. Esse galinho, ó, ele vai explodir essa... O galinho na fazenda, pô. Esse é mal... Esse é do Climbs. Esse é do Climbs. Esse é do Climbs. Esse é do Climbs. Que é o Machips, pô. Esse aí é o Fofura. É o Fofura, velho. É o Fofura, pô. Esse daí é bagunça. Esse é bagunça, bagunça. Não, esse aqui é S, pô. Esse aqui é S porque ele não tanca... Ele não tanca esses... Não tanca, mas ele dá jogo. Esse aqui é Tia Deus. Mas dá jogo. Eu acho que ele bate de frente com o Frutili só, velho. De jeito nenhum. Se ele tá ali, o Frutili tem que estar também, pô. Você sabe da história dele ter uma espada? Cara, você não sabe o que esse mascote já viu nas ruas, irmão. Você não sabe o que ele já viu, pô. Esse Fofura é vendido em banca de jornal. Mas a Nero é o Fofuteiro da puta. É o Fofutinho da puta. Só que assim, você tem que parar pra pensar que o Fofura ainda tá aí. O Fofura tem cara de fogueteiro. O Frutili também. O Frutili é um babaca que tem arma. Cara, o Frutili curte praia, mano. O Frutili é vegano. O... O Fofura, ele é mau. O Fofura é mau. Ele é mau. Ele é mau. Ele é caótico. Ele é caótico. Dá pra ver nos olhos dele o ódio, tá? Ele não tapa a brincadeira. O Dolinho é pegado, tá? O Dolinho... Caótico também. O Dolinho contra a Barriguinha Mole, mano. É um duelo. É um duelo. Sabe por quê, mano? Porque o Barriguinha Mole nunca existiria se não houvesse um Dolinho antes. Exatamente. Porque o Dolinho é o pai dos mascotes merda, pô. Mano, esse Dolinho tá arrumado, irmão. Procura o primeiro Dolinho pra você ver. Primeiro Dolinho. Meu Deus. Meu Deus. Eu escrevi um negócio no Google que eu me arrependo muito. Esse já tá arrumado, pô. Esse já tá arrumado, pô. Olha... Olha ele, não está sentindo uma gota de frio. Olha isso, andando nu na neve. Ele é malvado. Olha isso, pô. Ele é satão. Ah, mas ele é do bem, mano. Ele é do bem. Ele pareceu bem, mas não é desconforto. Ele é do bem. Ele está agradando a comunidade, mano. Ele é do bem. Ele é do bem. O Dolinho é o amiguinho da galera. Ele é do bem, mano. Ele é amigo da galera dele. Eu acho que ele é do bem. Então você coloca duas coisas. É duas situações que ele tem. Ou ele espanca todo mundo, ou ele vai apanhar de geral, pô. Não, ele tem o poder dele, mas por ele ser do bem, ele, por exemplo, perderia pro Fofura. Porque o Fofura é malicioso. Ele ia jogar no mental do Dolinho, tá ligado? O Dolinho ia perder. Vou botar ele aqui. Só que as mesmas coisas que o Fofura viu, o Dolinho também viu. Mas o Dolinho conseguiu dar a volta por cima e ficou do bem. Agora o... Casas Bahia. O Cezinho das Casas Bahia. Isso aqui é porradaria pura, pô. É um neném o bagulho, pô. Pelo amor de Deus. Bati o olho ali na Nat Natura. Me pegou legal. A porra que da Dolinho de Natal não é do bem. Me pegou legal ali a Nat Natura. Caralho, tem o anúncio de cigarro aqui. Quem? O elefante da pomarola ali, véi. Nossa, o elefante da... Pomodoro não, pomarola. Pomarola é foda. Pomodoro. Esse é do Frutilupis. Frutilupis. Gringo, vá apanhar. Gringo, tem que apanhar, pô. Gringo, vá apanhar. Vá apanhar. Vá apanhar. Esse aqui é o maçã, né? Esse pariu da Michelin. Se liga no shape do pai. Cara, esse daí... Esse shape fala por ele, pô. Esse cara tanca os M&Ms todos, eu acho. Tanca. Todos, todos, todos. Tranquilo. E o boneco da Michelin não tem como, pô. E se pôr pançudo tanca também. Não, não sei. Não, não tem. É a torcida jovem do Flamengo, pô. Não dá, não dá pra... Tem Flamenguista, tem Vasco, tem Corintiano, tem Palmeirense. Tá maluco, pô. Tira esse Ronald McDonald. Só tem... Mano, só tem insano. Bota ele na direita lá, que o Ronald McDonald... Não, o Ronald McDonald. O boneco da Michelin tem que ir pra esquerda, pô. Mas ele tá na esquerda, pô. Mas ele não ganha do gênio, pô. Eu acho que ele rebenta o gênio da Chamito, pô. Ah, assim, ó. No SS é poupançudos. O gênio é hack, pô. Poupançudos. O boneco da Michelin, M&M. Não, 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 não. Assim tá ótimo, assim tá bom. O Ronald é, o Ronald é o último. Só trocar o Michelin. Aí, perfeito. Aí, perfeito, perfeito. A vaca do... Maliciosa, mas eu acho que não dura. É do Todd, do Todd, do Todd. É do Todd, do Todd. Mas são duas, tá? São duas, são duas. Eu acho maliciosa, mas não dura. Mas calma aí, mas calma aí. São duas vacas. Fala a verdade e toma Todd. Pode colocar aí, mano. Leite de vaco, são vacos. São vacos. São vacos. Mas assim, tem análise. Coloca aí, fala a verdade e toma Todd. Bota aí, Weed. É correria, mas não... No YouTube? É, fala a verdade e toma Todd. E agora assiste esse bagulho, velho. Nossa senhora, do céu, velho. 13 anos atrás. Peguei três na balada. Toma Todd. Esse cara tem história, tá? História. Tá bom? Esses caras tem... Olha, mano. É, isso aí. Moleque. Isso aí, é, isso aí. Isso aí espanca. Mano, imagina esses dois agora macetando, amassando o Ronald na porrada no chão. E cantando ele. E cantando. E cantando. Todd, não tem como. Toma Todd. Vocês têm que parar pra pensar que esses caras iam no baile anos 90. Quando todo mundo era perigoso, entendeu? Esse cara, esse cara... Esses caras têm história, pô. Tá aqui. Faz sentido. S. Tá aqui. True. Tá, ok. Eu acho que o Michelin tanca ainda. Não sei, mano. Não tanca. Aqueles dois caras, eles tinham muita história juntos, mano. Muita história juntos. Eles têm sinergia, mano. Eles têm sinergia demais, mano. Eles estão com o Michelin. Ah, e a Tortuguita veio aí, pô. Apanha muito. Apanha demais, velho. Porque ela se reconstruiu. Ela é uma tartaruga, irmão. Dá um canudo pra ela, pô. Ô, não é rabo de lagartixa, não, tá? É uma tartaruga, não é estrela marinha. O burro. Mas você já viu o comercial do Estúpida? Já viu? Da Tortuguita? Coloca aí, Tortuguita. Tortuguita e Estúpida. Estúpida. Nossa, eu sou velho, né, mano? Ai, eu sou velho. Eu sou velho. Olha aí esse comercial, pô. Por que eu faço pra mim pra não ir de um outro carro? Por que o nosso casco está cheio de recheio, Estúpida? Ah, pensei que nossa cabeça é que fosse cheia de recheio. Não, a nossa cabeça é de chocolate, Estúpida. Olha lá, olha lá. É isso, é isso, pô. É isso. Nossa cabeça é sangue de chocolate. Ela acabou de assassinar uma pessoa, pô. Por isso que ela é perigosa. Ela assassinou, acabou de assassinar, pô. Sangue frio. Ela não tem como ela... Não tem, não tem, não tem como. E ela chamou de Estúpida. Mano, ela mata essa idosa, pô. Ela engole o Frutili numa gargantada só. Ela engole o Frutili. Engole, engole. E Fofura e a Tocoguita todo o mesmo patamar. Aí chegou o Nodolinho e parou. Não, não, não. Acho que não, mano. O Fofura ainda tem história aqui, mano. Quem apanha? Quem apanha que nem um desgraçado é esse próximo aí, pô. O Sol da Re-Rap, pô. Nossa, pô. É vivo, é vivo. É isso, é trocação com o Casas Bahia, pô. Agora chegamos. Eu só vou botar aqui, porque esse vivo aqui... Nossa. Chegamos. O Boss. O Boss, não tem como. Não tem como. Não tem como. Moleque, o Zé Gotinha. O Zé Gotinha. Que do gênio, não, irmão. Que do gênio, não, pô. O Zé é hack, mano. O Zé Gotinha, ele é pancadeiro e healer ao mesmo tempo, irmão. O Zé Gotinha mexe com vacina, cara. O Zé Gotinha, ele coloca 75 doenças no... Olha lá, pô. No gênio. O gênio, ele é divino. Só que o Zé Gotinha... Se fosse o gênio do Habibs, eu entendo. Mas o do Chamito, não, pô. Olha isso aí, pô. Tem que vacinar todas essas crianças, cara. Tem que vacinar. O Zé Gotinha não tá pra brincadeira, irmão. O Zé Gotinha é aquela lenda que todo mundo falava que não existia. De todo mundo falar e ter medo virou realidade. O Zé Gotinha, mano. Mano, o Zé Gotinha parece que se mexer com criança, ele fica maluco. Fica maluco. Ele é o protetor das crianças, o Zé Gotinha. Não, mexeu na criança, ele vai sentar o cacete, mano. Sai de baixo. Moleque, ó. Olha o primeiro ali, velho. Olha o primeiro. Caralho, ele é cheipado. Desce um pouco mais aí, desce um pouco mais aí, imagina. Vai descendo. Aí é foda. Não, não esse. Vai descendo, vai descendo. Esse aí tá todo liso. Nossa, aquela preta e branca ali. Meu Deus. Caralho. Olha o Zé Gotinha chupada. Chupada é foda, chapadaço aí, ó. O Zé Gotinha. Mano, o Zé Gotinha é uma história, velho. Mano, olha aquela frota preta e branca ali, velho. Ele existe há muito tempo, velho. Mano, o Zé Gotinha é forjado no calor das ruas. O cara erradicou a poliomelite. Você acha que ele não ia arrebentar esse gênio aí, pô? O gênio não, o gênio não. O gênio, caceta o gênio. Ele é forte, ele é forte. Ele é forte. Esse tucano aqui é brincadeira. É o tucano do PSDB. Foda-se. Ah, minha pica. Nossa. Pô, você tá com chinelo ali. Os girafas, os girafas, os girafas. É maluco. É que são duas, né? Calma aí. São duas. Vai discutindo aí que eu vou dar um mijão rapidão. Não, o cara, mano, do girafas. Aí ele... Isso. Ai, obrigado. Os girafas têm um olhar assassino, velho. É um olhar dos girafas é assassino. Quando chegar na Nat Natura ali... Calma aí. Quando chegar no Traquinas ali... Irmão, tem um fuleco. Um fuleco. Traquinas. Entendeu? Tem o garoto. Sacou? Tem o garoto. Tem mais pra baixo ainda. Tem o Gomes Costa ali, ó. Da sardinha, mano. Mano, se tiver a véia... Tem o dinossauro da Danoninho. A véia do pão de queijo. Da cata do pão de queijo. É verdade. Nossa. Aí vai ser trocação sincera. Ele é a véia pelo pulo. Ele é a véia pelo pulo. Dá uma brincadeira. Mano, mas os girafas têm um olhar assassino. Não tem como. Se bem que esse dinossauro da Danoninho aí parece um youtuberzinho mirim, né? É enfiar a porrada, né? É o cacetava, né? É malhava ele na porrada. Não, e o tigrão do Cheetos? Ó, eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu... Já tô avisando daqui. Eu abaixaria, rebaixaria esse gênio da Chamito. Porque temos o gênio do Habibis, que é muito melhor. Muito melhor do que o gênio do Chamito. O gênio do Chamito, ele é feito de lactobacilos vivos. Foda-se. Ninguém tá nem aí. É pra cagar. O gênio do Habibis, irmão, é esfirra de queijo verde. Entendeu? É esfirra de carne com farinha. Isso é verdade. E agora... Maluquice. Vamos chegar. É de frango laranja, pô. O girafas é dois, tá ligado? Eu acho que dá um pau com o Dolinho ali. Ô, Dócio. É. Oi. Dois girafas, eu meto o pau no Dolinho? Será que tem um... Será que tem um... Será que tem um... O assolã? Eu me acho que é apanha. O assolã é forte, mano. O assolã é muito bom. O assolã... Eu coloco ele junto com o todinho, mano. O da assolã é pegado, tá? O assolã é forte. Olha ele aí, mano. Ele é fibrado, velho. Nossa, mano. Não, tem que ser esse aí, ó. Tem que ser esse aí, ó. Esse aí. Esse aí. Vê a segunda lá, ó. Tem boca. Não. Caralho, é um esquepão. Olha o boquinho, velho. Mas esse ele tá novo. Colocaram boca nele. O tigre do Cheetos, mano. Esse aí. Tem história. O foda que eu acho que assim... Ele é gringo. Pra mim ele é gringo. Eu acho que ele só tem... Eu acho que ele só tem... Só tipo assim, só se acha, tá ligado? Mas na porrada ali ele... É aquele cara que tem um irmão mais velho, tá ligado? Eu, pra mim ele é gringo. Eu acho que ele é B. Pra mim ele é B também. Ele é B. Nossa, chegou aqui. Apanha pro Dolinho? Chegou, é claro. Apanha do Dolinho. Com certeza apanha do Dolinho. Sim, nem que é essa aí, pô. A Nath Natura, velho. Nath Natura, pô. Como não sabe, idoso? Coloca aí. Toma, cara. É o meu Nath Natura aí do... Você nem quer. É tipo a Magalu, velho. É, pô. Ela é nova, velho. A Magalu tem força, tá? Eu acho que a Nath Natura ganha da Magalu. Ó a arma ali, ó. Caraca. Mano, aqui. Começou com a criança chorando isso aí. Calma, calma, calma. Nossa, o leão do Proerd ia dar uma brincadeira legal, tá? Sim, leão do Proerd, Nath Natura. O tigrão do Sucrilhos Kellogg's. Nossa. Nossa, o tigrão do Sucrilhos Kellogg's é embaçado. Vou botar a imagem que é mais fácil. Não é fácil. Aí, pô, parece que saiu do Encantado, olha lá, mano. É blogueira. É encanto, cara. Que encanto. Que encanto. Meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. A Nat Natura grávida do barriguinha mole. Foda-se, não. Ah, não. Mano, o que que é, velho? Olha quem que é, né? Tem que ser do Orochinho mesmo. Essa imagem é perturbadora, velho. Tem que estar no Reddit dele, né? Olha isso. Não pode ser. Mano, pra que isso, velho? Pra que, velho? Ah, a Nat Natura não... Ela é blogueirinha, ela ia tomar porrada, pô. Não tem como. É, aí mesmo, aí mesmo. O elefante. Elefante. O Jotalhão, pô. Do Tomate, pô. É o Jotalhão, caralho. Sabe, mano. Esse sabe das coisas. Esse é brabo. Esse daí é o fornecedor de copo, né? Esse aí é o rei. Eu vejo ele amassando o porquinho da Telecena. Também vejo. Também vejo. Suavemente. Eu vejo. Ele é C, ele é C. Suavemente. C é o caralho. Cara, ele é C, mano. Irmão, ele é o Jotalhão, meu parceiro. Mano, esse elefante... O cara tem nome. Porque esse elefante viu na vida, você não vai ver em três, velho. Esse elefante é... O cara tá aqui, ó. Ele é desde 1965, o Jotalhão. Puta que pariu. Eu vou botar ele aqui, então. Já tem história. Acetava esse porco, maníaco. Agora, o anúncio do cigarro é foda, pô. Isso aqui não é nem o mascote. É a doença em si. A ideia da doença é o mascote. S e S, né? Isso aqui é S e S e... Mas aí a doença nem tem como ligar, porra. Exatamente. Ele só pede pro Zé Gotinha, porque o Zé Gotinha é maior. Caralho. Pô, tem impotência, tem... Olha as doenças que tem, pô. Não, vou até procurar. Acho que tá acima, cara. Tá muito acima. Leprose. Leprose é fácil. Leprose é fácil. Mas aí você tem que parar pra pensar que os poupançudos são fumantes, mano. Os poupançudos são fumantes. Os poupançudos já tá com ela há muito tempo. Ele já se atingiu. Os poupançudos é de borracha, pois. Não pega doença, não. Exatamente, mano. Nem o Michelin. O Michelin também não pega doença. Fica, ó. Fica com o dedo pôde. Nossa, não me mostro essas imagens, que é terrível. Ó, a criança fumante. Vamos do garoto? Fica broxa. Cara, esse garoto, sinceramente, eu nunca parei pra olhar pra ele, mas ele parece... É esquisito. Macabro, cara. Ele tem uma cara de que assassinaria alguém na porrada, no soco, na dentada, mano. Sério. Eu, eu boto ele ali. Não é esse, mano. O garoto é doido, pô. Eu boto ele aqui no todinho. Na B. B. Ele é mal, mas é um garoto ainda. O cozinheiro do gomens da costa, velho. Esse cara aí é forte. Olha a cara desse cara. Olha a cara dele. Caralho. O gomens da costa é puxado, tá? O gomens da costa é pegado, pô. Ele não usa um barco pra pescar. Ele vai no dente. Ele parece o Edu Guedes. Ele é S, pô. Ele tem habilidade com facas. Ele pesca no dente. Ele é S porque ele não chega aos pés do Ronald, porque o Ronald, ele é do mal mesmo, tá ligado? Ele quer o mal das pessoas. É, o Ronald, ele não tá... É. O gomens da costa, ele parece que ele é pica, só que ele se defende, tá ligado? Ele é Shed. É, ele é Shed. O gomens da costa é Shed. Esse aí não tem condições, pô. Esse aí ele ganha. Não, ele ganha do Dushamito. De longe, pô. Ganha. Ele tem bigode, pô. Porra, pelo amor de Deus. O gênio do Habibis, ele vem do... Da esfirra de frango. Nossa senhora. A esfirra de frango laranja, pô. Aí, ó. Olha esse gênio, mano. Quem ganha na porrada, entra aí. Caralho. É o igão, né? Tem que ser o igão mesmo. Habibis, bigodinho de malandro, acaba com o Chamito na porrada. Foi o que eu falei. Eu usei o argumento da Beca Pires. Se tiver dando merda na porradaria, ele simplesmente saca o oitão, cinco caroçada nos peitos do Chamito. Cinco caroçada me pegou. Caralho, mano. Tem nem como, tem nem como. Tem nem como. Caraçada nos peitos, cara. Cinco caroçada foi o suficiente. Tem nem como, tem nem como. Essa é igual. Que porra é? Essa aqui é do Sábado Animado, né? É do Sábado Animado. Do Sábado Animado. Nossa. Puta que pariu, mano. Sábado Animado. Ah, mas cara de malandro, velho. É o antigo, é o antigo, pô. É bem antigo essa porra. Apanharia, velho. É aquele em preto e branco. É em preto e branco. Olha o que ele tá vendo na TV ali. Olha o que ele tá vendo, pô. Ele é tipo... Ele é o desenho, ele parece o desenho dos Simpsons lá, que o Simpsons assiste, tá ligado? Ele é maluco mesmo. Parece. Parece. Esse é o Tom e Jerry depois do Crack, essa dupla aqui. É isso mesmo, pô. Ele é louco, ele é louco. Não, ele é S e S. Bate no doleiro. Ah, nada, nada. Ele é cruel. Ele é mal, ele é mal, pô. Esse não é S, esse não é S, esse não é S, esse não é S. A véia da Quaker vai ser um problema. É uma véia? Não é, mas é. Não, foda-se, sempre será. Aí, ó. É um véio, né? É um véio, mas vai ser a véia da Quaker. A véia da Quaker. Eu acho que a véia da Quaker é mais do que a tia Benta lá da família. Com certeza, com certeza, pô. Mano, esse cara desgavou mundo. A véia da Quaker tem cara isso mesmo, pô. Tem cara de quem dizimou populações, pô, a véia da Quaker. Exatamente, mano. A véia da Quaker é bandeirante, pô. Dólinho ou véia? Véia. Não, a véia. Véia. A véia, a véia. A véia ia colonizar a tribo do Dólinho, pô. Homens da Costa ou véia? Fuleco. Nossa, nada a ver, cara. Tira daí. Tem um mineirinho, véio. O Fuleco ia tomar surra, véio. Ia tomar surra daqui, velho. Você acha que o Fuleco é fraco? Apoia pra Nat, velho. Ele apanharia pra Nat, véio. Tem jogo, tem jogo. O Fuleco é aqui, ó. Calma aí, pô. Não, você tá louco. O Fuleco é aqui porque ele só bateria em casos extremos. Ele apanharia até o final, tá ligado? Ele bateria com a bola ainda, que nem um Pokémon lá. Ele ia dar uma bicuda. O Pokémon que chuta a bola no outro. Então tá do lado do galinho de capacete. Ele tomou uma capacetada e ele cai, velho. Esse aí é forte, tá? Caraca, a Traquina de Limão. Que saudade da Traquina de Limão. Esse aí é forte. Eu tenho que levar esse material, Prão? Deixa eu ver. Cola, tesoura, caixa de papelão, lápis, pacote de mini Traquina. Pacote de mini Traquina. É pra fazer um carrinho, os mini Traquina só. Só uma observação que esse mini Traquina era fortíssimo. É, sim. Uma excelente observação. Isso aí era forte demais. É elite. Tá faltando elite. Tá faltando elite. Não é elite. Cadê o carrinho? Tem jeito. Cadê esse cara? Ué, cadê as rodas? Ah, com esses buracos na rua. Mini Traquina. Não tem como. O quê? Não tem como. Eles adultos, pô. Porque o criança já tem um problema aí físico mesmo. Primeiro comercial do Traquinas. Nossa senhora. Se vier o ET Bilu Traquinas, vai ser maluquíssimo. Olha. Nossa senhora. Mano, ele tá sugando a sua alma. Isso é um demônio. É um demônio. Olha ele transando com a caneca, pô. É a gangue. É a gangue do pacote todo. É a gangue, mano. É a gangue. Caraca. Continua, eu tô com medo. Nossa, é muito demônio. É o próprio playtime. Olha a loucura, pô. E eles estão indo fazer o quê, mano? Se matar, pô. Se beijar. Você tá maluco. Eles têm muita sinergia, mano. E esse aqui, esse aqui dá pra ver que ele é o Alpha. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele comanda todo o assassinato. Olha a gangue do. Completamente redipilado, mano. Olha isso, mano. Tira, meu. A alma tá sugando isso. Tira, tira. Tá me fazendo mal. Olha aí. Olha a confusão. Entrou de costa ainda. O que vocês estão fazendo aí? Caraca, é tipo tua história, velho. Ele se finge de morto. Olha a cara do Traquinas, cara. Olha aí essa cara de Traquinas, mano. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui, se a gente for levar aquilo em consideração, é, pô. É SS. É SS, velho. SS? Mano, mas o olhar dele, você tá maluco. Ele suga a sua alma, é de demônio. Eles caem no quadro da caixa ali, mano. Mano, porque você olha o barriguinha, o barriguinha, ele só tá muito louco, parece que ele lambeu um sapo. Agora, o Traquinas, nos anos 80, ele tá comendo com o olho, pô. Botei no chat privas a imagem. Deixa eu ver. Olha isso, olha isso. Olha isso aí, pô. Isso aqui, um monte desse aqui contra o Ronald McDonald. Poxa, eles não precisam nem bater, não precisam nem bater, pô. Imagina eles girando, insirando aí, cantando qualquer coisa, pô. Vai salvar um pentagrama, você é sugado pro inferno. Mas calma aí. Eles põem com o MM, eles põem com o MM, 100%. Mas calma aí, esse Traquinas aí da foto não é o mesmo dos anos 80. Então, aí é que estamos. Dá pra considerar, dá pra considerar. Não dá, pô, porque é outra versão. Esse é outro Traquinas, que são seres humanos com cabeça de bolacha. Eu acho que esses Traquinas apanham pra caralho. É, se fosse a foto do Traquinas maldito, aí seria SS. Tá bom. Concordo, concordo. Traquinas malditos aqui, meu amigo. Esse tá no EA e toma um cacete. Não tem nem o que falar. Não, esse aí é o youtuber dinossauro. Ele é descolado, ele é descolado. Esse aí é quem? É do quê? É o do Danoninho. É o Dino Danoninho. É aqui, é aqui, é aqui. O galo do azeite. Ai, o galo é galo de briga, tá? Esse galo do azeite é galo de briga, tá? Esse galo de briga, é galo de briga. Aquele todo dourado, você viu, né? É inteiro dourado. Legal. Papo, papão, papão. Cacete. Eu só perderia com fofura. Eu acho que é um fofura, eu acho que fofura não tem mesmo. É porque ele é um galo, apesar de tudo, tá ligado? Apesar de tudo, ele é um galo. É, exato. Ele é um galo. Mas ele amassa o elefante. O Big Brother. É dois, né? Eu, pra mim, é extremo. Ou você inventa uma fanfic de que ele é muito pica, ou a gente vai no óbvio que ele vai ser amassado por todo mundo. Amassado, amassado. Ele já viu de tudo, ele já viu de tudo. Mas é, mas ele é só um pervertido. Vocês animam a jogar daqui daqui? Nossa, caralho. Nossa. Ele quitou ele na hora, véi. Quem é invadinho? Mano, sem maldade, o cara vai fazer esse olhinho. Acho que não, a gente tá na pegada aqui. Tá envolvido, a gente tá envolvido hoje na Tia Anissa. Então, tem muitos... Beijo, Gia. Beijo, Gio. Beijo, Gio. Ah, o Big Brother, então vamos levar em consideração. Não, o Big Brother. Ele é um merda, ele é só um pervertido safado. O bocão da gelatina. Nossa, o bocão da gelatina, ele come as pessoas vivas. O bocão da gelatina. Ele é o Nunu 3, Dracomante. Ele é o Nunu 3, Dracomante. É, é verdade, é verdade. O meu chat trouxe um ponto importante sobre o Big Brother. Esse aí é o comum, não é o monstro. Como assim? O monstro, porque tem o Big Brother, o bichinho monstro do Big Brother, pô. Olha lá. Nossa. Tá vendo? Esse tá pro crime, esse tá pro crime. Esse tá pro crime. Não, aquele outro toma porrada. Esse aqui tá pro... Ó, cadê o que eu botei? Tá lá embaixo. Se botou no F. Não, o bocão é S. Ah, o bocão é S. O bocão é S. O bocão é S. Eu acho que ele perde pro Gomes. Eu acho que ele... Eu acho que ele come... Não, mas eu acho que ele come o MM, pô. Mano, eu acho que ele ganha o MM. É muito MM, filho. É muito MM. Mas ele é o bocão, irmão. Ele não é o boquinha. Ele é o bocão. Mano, já viu o bocão? Ele é gangster, o bocão. Olha isso. Olha esse bocão de merda. Olha aí. Tem cara de bobo, velho. Mas ele fome as pessoas vivas. Mas ele é meio bobinho mesmo. Esse que é o foda, velho. Não é? É cara de bobo, velho. Mas ele é bom, mano. Tem potencial, mas ele não usa todo o potencial dele. Ele é bonzinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Caraca. Olha o próximo. Esse é poderoso. Mano, esse daí é forte. Ele fura a pressão com caneta. Ele é stealth. E já começa que ele é stealth, tá? Ele é stealth. Que ninguém sabe. Ninguém sabe. Um dia você perde. Um dia você perde, mas na verdade ele só sumiu. Caraca. Olha a bique dele atrás ali, que não rola o Night ali, mano. Agulha. Acabou. Não tem fogo. Tem isso aqui também, tá? Tem fogo também. Tem isso aí também. Ele solta fogo, mano. Ele tem acessos a úteis. SS. Esse é... SS. É amigo de maconheiro. Se imaginar esse bique aqui grande. Não é? Do tamanho de humano. É. É SS. Ele é Hitman. Papo reto mesmo. Mas você acha que ele é do... 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 Do cara de companhia ali. Nossa. Pior do que eu acho que ele ganha do Ronald. Ele ganha só do Ronald. Ele ganha do Ronald, é. Eu acho que é só do Ronald. Ele ganha do barriguinha mole porque ele acalta. Se ele furar o barriguinha mole. É, ele acalta. Ele acalta. Ele acalta. Ele esvazia. Faz sentido. É. Nossa senhora. Tem o assolando. Tem o assolando. O assolando aqui. O assolando. Olha o salzinho. Calma, calma. Deixa aí. Nossa, tem o leão do Proherd, velho. Meu Deus. Não é? Ah, tem mesmo. Esse cara aqui, maconheiro. É, ele apanha muito. Você acha que ele apanha? Mas ele tem um bastão, pô. Gente, você acha que ele vai perder desse bosta, desse galinho da fazenda? Eu acho que é C. É C. Vocês estão desconsiderando. Nossa, não, cara. Ele tem o bigodinho, mano. Ele tem bigode. Ele parece o Derso Azul, pô. Certeza. É o Derso Calvo Azul, pô. Caraca. Ele tem um cotonete, pô. Ele é o topo do C. Ele é o topo do C. Ele é o Gatekeeper do C. Não apanha de jeito nenhum. Ele saca essa toalha, já vai de piroca pra fora, já enrola a toalha e já dá um tchau. Não, mas ele pede pro dinossauro do Dananinho? O dinossauro do Dananinho tá errado aí, pô. O dinossauro do Dananinho tá errado. É D, é D, pô. Ah, esse aqui? No B. É, isso aí... É D, é D. É D, é D. É youtuber, pô. Tem uma cara do linguado. Beleza. Tá, agora o... Coelho da Laca. Ele é descolado, mas ele tá uma porrada, mano. Poder, 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 poder. Vai apanhar, vai apanhar legal, velho. Nem do... Mano, não. Ele não ganha do Galinho. Não ganha, não ganha. Da porrada da Lista aí. Não, mas não é F, pô. Mas não é F, porque, pô... Não é, mano. Ele tá um pouquinho acima do F, ligado? É, um pouquinho. Aí tá bom. Tá bom. É o Emon. Eu não sei nem o que. Esse aí é forte, cara. Eu não conheço aí. Aemon? O que é isso? Aemon. É uma bala, não é isso aí? Não é Aemon. Não lembro o que é, mas ele tem cara de bravo. Cadê o mascote da bala, Juquinha? Nossa, esse aqui é crime. É bala, é uma bala. Ai, Gi. Ai, Moré. Ai, Moré. Ai, Moré. Nossa. Nossa, esse aí... Esse aí tem acesso... Ah, não, não, não. Ele é forte, hein? Ah, não. Ah, sim. Vocês têm que parar pra pensar... São 95 anos. Eu não sei a história dele. Na cidade grande, ele não manja nada. Agora, no interior, ele tem seus contatos. No interior, não é uma porra. Chocolate ao leite com biscoito? O que é isso? Onde vende isso, velho? Ele toma um pau, ele toma um pau. Saiu da cidade grande. Tá com cara de gostoso isso aí, tá? Cara, ele toma um pau. Sim. No último ali, cara. Dos traquinas, é um C. É um C, é um C. Eu acho que ele apanha dos traquinas. Ele apanha. Ele apanha dos traquinas. Dos traquinas? Sim. Ele apanha. Botar os traquinas aqui. Tá, agora... O que é isso aqui? Nossa, é o Lucas Neto. O Lucas Chamequinha. Meu Deus, nossa. É não é do Chamequinha essa porra? Não, não é o Chamequinha. Porque o Chamequinha é bom, tá? Melhor do que o do Lucas Neto, sem dúvida nenhuma. Chamequinha da... Caraca, esse aí é forte. O Chamequinha tinha que tá aí, mano. O Chamequinha é muito forte. Olha, três armas, velho. Ele é o Zoro, velho. Mano, acabou. O cara tem três espadas. O cara tem três espadas na mão. É ele mesmo? É, mano. É ele mesmo. Cacete gigantesco. Aí, ó. Vai tomar no... Até o moleque da Vivo tomar porra... Não, não vou parar pra pensar porra nenhuma. Vai tomar porrada. É isso aí, está certo. Vai tomar porrada. Vai tomar porrada. A Magalu não está pra brincadeira. Acho que a Magalu só perde pro Bocão. Papão. A Magalu é rival da Nath Natura. Só perde pro Bocão. Na moral. Não é de jeito nenhum. Ela é brulgueirinha e fofinha, mano. A Magalu é do mal. A Magalu. A Magalu é forte. Forte. Ele é do mal. Só perde pro Bocão. Na humida. A Magalu é do mal. Acho que ela não ganha do Bocão. Eu acho que ela não ganharia do Galo também. O Galo é maldoso. Não ganha do Galo. Esse é o elefante da putaria também. É aqui, mano. Aqui é o lugar perfeito. É, tá bom. Moleque, o Mineirinho não dá. Mineirinho? O que é essa porra? O Mineirinho? O que é isso? Quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? Mineirinho é uma entidade. É uma entidade, pô. O Mineirinho é literalmente um deus. Ele é literalmente um deus, pô. É da pizzaria Donzelitos. Fala de novo aí, Abissol. Qual que é? Você gosta de linguiça? Donzelitos. É isso. Pão com linguiça? Não, com linguiça. Franguinho. É que esse daí é o Mineirinho Ultra Adventures, pô. Vê o vídeo do Gema, please, véi. É muito bom, véi. O vídeo do Gema, please, do Mineirinho. Esse Mineirinho é o Mineirinho do último Ultra Adventures, pô. Mas mesmo assim. Mas é mascote. Mas mesmo assim, ele... Nossa, não, cara. Mas é o mesmo Mineirinho do... Não, não, não. Eu não sei. Esse Mineirinho passou pra chegar na cidade grande, meu parceiro... É o mesmo Mineirinho desse comercial aí, da pizzaria não sei o quê? É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É da pizzaria Donzelitos. No jogo tem uma referência a isso. O jogo é feito pra pizzaria. Exatamente. Mano, esse Mineirinho, ele é uma maldade pura. Não bota fé não, hein. Ele é o ódio encarnado. Não botei muita fé não, mano. Mesmo vocês falando esse bagulho aí, eu pareci o meio... Mineirinho é o ódio encarnado, véi. Vou explicar pra você. Pensa no mal. Ele cospe fogo com a pimenta. Ele joga osso de frango nas pessoas pra matar. Ele joga o chapéu como um Nang. Ele pula duas vezes. Pra matar. Ele pula duas vezes. Ele tem um double jump. O cara, por exemplo, do Ipiranga não tem. O chapéu dele é extremamente cortante. Ele joga assim como um bumer. Ele é um Kung Lao. Ele é muito forte, véi. E aí o do Gemma Please aí, o... Ele perde pro Bic, eu acho, talvez. No Wig. Pede. Pão com linguiça. Aí ó, o Gemma Please Mineirinho, caralho. Nossa, esse vídeo é muito... Esse mesmo, o pior jogo. Essa pedra, ela me projetou pra cima. Mas o Mineirinho te ensina que não dá pra confiar nos controles. Às vezes o do Pupulo funciona que é uma beleza. Às vezes ele faz isso aqui. E às vezes ele simplesmente finge que não existe. No loading, tu quer pular, né? Filha da puta. Em resumo, os controles são imperdoavelmente... Imperdoavelmente horríveis. Nem o coitado do Monster Rancher consegue ficar sem cair num buraco nessa porra. Isso no cenário, eles te colocam num escorregador gigantesco que te leva pra um buraco cheio de água com pedras que flutuam. Tu tem que pular de pedra em pedra e... Perfeito, perfeito. Agora... Ai, 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 ai... Ele contra... Vamos pegar de exemplo aqui. Ele contra as duas vacas do... Amassa. Amassa, amassa. A vaca do Todd. Amassa, amassa. Amassa. Agora... Ele contra a doença. Não, ele pode ficar broxa. Olha ali no Discord que eu mandei pra você. Em cima do... Em cima do negócio ali, ó. É verdade. Você broxa. O mineirinho broxa não ia fazer nada, mano. Ele vai ficar aqui. Ele só é assim porque ele tá de pau duro. Olha a linguiça! Olha a linguiça! Agora que é uma linguiça dura! Seguimos. O tigurte tigre. Blogueira. Caraca. Roupa de criança, pô. Roupa de criança. Agora, ele e Lilica Repelica... Aí é os irmãos. Aí é diferente. Os dois juntos tem jogo. Lilica Repelica é tipo uma Hello Kitty... Uma Hello Kitty assim. É uma Hello Kitty acessível, pô. É um B. Acho que os dois são um B. E a Lilica também? Claro. A Lilica também. Eles são irmãos inseparáveis. O Mr. Músculo. Mr. Músculo. Esse é Shed. Esse é Shed, tá? Mr. Músculo é Shed. Demais. Comedor de casadas. Olha. Olha aí, pô. Come casadas. Ela vai comer a mãe do Alex. Se liga, mãe, ó. Toma. Eu como ela pra caralho. Eu como ela pra caralho. Sou eu. Sou eu. Ai, Mr. Músculo. Mr. Músculo com Glade. O poder de dois especialistas. Sabe o que que é? Roubado, 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 roubado. O Mr. Músculo, ele ganha no mental do inimigo. Porque, por exemplo, se ele chegar... Se ele chegar aqui, ele come a mãe de todos os M&M's. Todos os M&M's. Sem contar que ele mexe com o produto químico. Ele é o quimista. Eu acho que ele tem vantagem porque ele comeria a mãe do Michelin. E do Mineirinho também, pô. E das vacas do Todd também. E sim. Mas ele brocha, de novo. Mas ele brocha, não seria nada. Não brocha, parou na brocha. Não tem como, não tem como. Pô, o leão do Proerd é muito forte. O leão do Proerd ganha do cigarro. O leão do Proerd ganha do cigarro, é verdade. Ganha do cigarro. Não pode ficar atrás, pô. Não ganha, eu não acho. Ai, já não acho que não. Não acho, não. Eu acho que eles são o... Eles superaram o Proerd, por isso que eles estão aí, entendeu? Todos eles cheiram pó, fumam crack, tudo. Tudo. Olha a cara daquele roxo ali atrás. Olha a carinha dele. Tá maluco. Esse aqui tá baforadinho no Lololó, filho. Não dá. Agora sim, o rei deles. Esse aí é forte, tá? Esse ali é forte. Esse, moleque, esse é... O Assolan, no mínimo, na frente da caneta Bic, pô. No mínimo. E ele ganha da doença, porque ele não tem massa corpórea. Ele é puro palha de aço. Fortíssimo. Já não sei se ele iria tão longe assim. Eu também não acho que vai tão longe, não. Mas ele contra o Barriguinha Mole é... Eu acho que essa aqui é uma fight incrível, mano. 50x50. Eu não aposto nessa aí, nessa aí, não. Obrigado, Roxali. Obrigado pelo seu vigésimo mês de sub, viu? Ele não ganha da Bic. É, eu acho que é aqui. O Bic rasga ele. Não, é verdade. O Bic bota fogo na Solan. Ele queima assim, ó. Exatamente. O Barriguinha Mole, apesar dele ser mau. Maldoso. Mau. Ele tem uma coisa ruim dele que é tipo, furou, acabou. Vai baixar na hora. Uma furadinha, acabou, mano. Esse salzinho de vovó aqui é putaria, pô. Como é que é esse salzinho? Ah, cara. Esse salzinho de vovó é putaria. Não, é cara de que ele tá pro crime, velho. Esse é na pressão alta, no colesterol. Cara, esse aqui já é... É A, velho. É A. É A. É A, é A, é A. É A. Ele viveu muito, mano. Ele viveu demais. É X1 franco com o Leão do Proherde. Os dois cair na mão. X1 franco. Muito franco. Muito franco. X1 sincero. Eu acho que não, né? O Tigrão não tanca a doença, pô. Ele passa da doença. Eu acho. Mas ele é saudável, pô. O Tigrão passa porque ele é saudável. Não, ele não tanca. Não tanca, não tanca. O Tigrão é saudável. Eu acho que o Tigrão, sim. Eu acho que o Tigrão, mesmo se ele tivesse uma impotência sexual, ele ainda se manteria saudável. Duro. Ele é chete, mano. Esse material é duro mesmo, brocha. Eu acho que ele perderia do Leão do Proherde, mas eu acredito que esse seja o X1, ao mesmo que os gênios do Chamito com o do Habibs, entendeu? Eu acho que ele não passa nem do boneco da Michelin. Falei. Tá maluco. Tá maluco. O cara, ele passa duas unhadas nesse Michelin, ele murcha num segundo, pô. O boneco da Michelin é Fórmula 1. Sucrilhos, pô. Olha o que o Sucrilhos... É comercial. É comercial. Vê aí o que esse cara faz, pô. Ele aparata. Ele é maluco. É novo esse aqui, tá? Esse é desgraçado, pô. Quanto mais podre, melhor. Os antigos são mais mal... Peraí, 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 peraí. Me deu medo. Caralho, a cara dele, tudo esquisito ali. Olha a voz dele. Os caras não mexeram com ele. Tá louco. Ele é de caixete. Esse cara, esse cara... Esse cara, esse cara... Esse cara, esse cara... Esse cara, esse cara... Olha o... Olha o... Olha o... Olha isso. Não é ela que... Olha isso. Não dá. Esse cara é muito forte. Acabou. Eu já entregava a paçoca agora. Prepare-se para dar o seu melhor com energia. Cara, ele joga todos os esportes, velho. Ele faz todos os esportes. Ele faz todos. De lenço, pô. De lenço. O ProEdge só não usa droga, pô. Ele ganha do ProEdge, 100%. É aqui pra mim. É aqui pra mim, mas ele não falou com a torcida jovem, não. Não tá. Aritana. Não conheço. Isso é uma picota doce. Meu Deus. Isso aqui ganha do Gene, pô. Não? Eita, pô. Colocar Aritana, pipoca. Olha lá. Nunca nem dica. Caralho. Ele é aquela pipoca que vende em festa de dia. Se fosse a vovozinha da pipoca, vovozinha. A vovozinha seria pica. Mas eu acho que ele não passa. Esse aí não passa, não. 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 Que isso. Esse aí tá pro crime. Se fosse o índio da tubaína. O índio da tubaína. O índio da tubaína. Esse aí tá no sexo, pá, mano. Tá no sexo, pá, mano. Pior que ele. Pra mim ele apanha, eu não sei, mano. Pior que faltou o chamequinho mesmo. Caralho, a Xuxa, moleque. A Xuxinha. A Xuxinha. Ô, ô, ô. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. A Xuxa usa poderes do outro mundo, mano. Do paranormal. A Xuxa. A Xuxa tá macumunada, pô. Peita, eu, eu, Agis, feito gênio. X1 franco com o dos gênios aqui. Com o da Xamita. Moleque, a Xuxa está no dedo, sai o demônio do chão. Ela está no dedo. Ela não ganha do Zé Gotinho. Acho que não, acho que a Xuxa é um S, mano. O Zé Gotinho? É, eu também acho que é S. Eu acho que é um S. É um S forte. Aí mesmo, aí mesmo. É um S forte. É, eu vejo o Ronald macetando a Xuxa na porrada, pô. Eu também. Eu vejo, eu vejo isso. Porque o Ronald também usa os poderes do paranormal, velho. O Ronald também tem. O Ronald é encapetadíssimo. Fala nisso, calma aí, cara. Ronald McDonald, é... Comercial. Mil oitocentos e... Se tiver, se você botar... Meu Deus. Nossa, isso. Olha, olha, cala a boca. Olha ele falando. Olha ali, onze anos atrás. Olha o Papa Burger, irmão. Comercial de 1986. O Papa Burger era bolado, viu? Bolado. A gente já tá considerando que o Ronald McDonald também tem uma gangue, né? Tem o Shake. Ele tem uma gangue. Eles têm uma gangue. O Shake parece uma palheta verde. Olha aí o Papa Burger, pô. Mano, parece hip-hop playtime, velho. Demais isso aí, né? Olha isso, olha lá. Olha lá. Tão matando. Já matou um? Já vai levar. Isso, vai levar tudo pra morrer. Matou o Papa Batedouro. Olha lá, tá querendo roubar. Foda. Não take burbles. Medonho, medonho, medonho. Medonho. Creepy. Isso aí, amor. Olha o Shake, irmão. Olha o Shake, pô. Essa gangue dele é forte. E ele assassinou todos eles. E eu vou aumentar o Ronald. E esqueceu da Beard, tá? Que ele matou também todos. Todos, todos. Foi um Battle Royale desses mascotes, tá? E o Ronaldão ganhou. Cara, eu amava o McLunch feliz quando eu tinha esses bichos aí, velho. Nossa, eu tinha... Eu tinha esse bicho roxo, mano. Eu também, mano. Meu Deus, ele é mago. Ele é mago? Acabou. Irmão, tem um jogo do McDonald's. Tem um jogo de Mega Drive do McDonald's. Pô, ele taca purpurina com o dedo aí, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca. Ele é mago, meu Deus. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe, ele é legal. Sobe, sobe, sobe. Do SUS? Do Zé Gotinha? Ele ganha, mano. É, do Popansudo. Do Popansudo, acho que não. Ele faz o Perilímpico. Manha, ganha. Do Popansudo, acho que não. Do Zé Gotinho? Vamos ver o comercial dos Popansudo. Bota aí depois o Igor, o comercial dos Popansudo. Mano, não tem mais os friends. Ele destruiu todos. Ele matou todos. Ele matou todos. Não, não, não. A gente tem que levar... A gente tem que levar... Não, não, não. A gente tem que levar em consideração que ele tá com a gangue dele, mano. Bota os Popansudo aí pra nós ver. Popansudos da caixa, pô. A tier list é mascotes brasileiros da cultura brasileira saindo na porrada. Esses quatro aqui mataram muita gente. Mas Popansudos da caixa. Bota um comercial do Popansudo da caixa que a gente vai ver criminalidade agora, pô. Agora a gente vai ver a bagunça, o suco do Brasil. Musical. É aquele poupansudos da caixa. É sempre importante guardar um dinheiro. Pensando nisso, a caixa criou essa turma azul. Caraca. Moleque. Não dá, não dá. Muito forte. Não dá, não dá. É muito forte. É muito forte. Olha lá, pô. Isso que você não pegou eles... Olha o dente do bicho, pô. Olha o verdão, mano. Esse verde aí não tá pra brincadeira, não. Esse aí é o chefe. É o chefe. E tem eles com a camisa de torcida, meu parceiro. Não, então. Isso daí é... Eles já se entregaram. Eles já se entregaram. Nossa. Merda é essa aqui, filho. Mano. Olha aí, pô. Nossa. Os monstros... Aí chega essa rapida... Olha aí, pô. E eles não são pequenos não, tá? Eles são muito grandes, pô. Eles são o tamanho de humano. Eles são gigantes, pô. Eles são o tamanho de humano. Nossa. Não, tá maluco. Os poupançudos são fortes. Não tem como, não tem como. Tá aqui então, tá aqui então. Beleza, perfeito. Agora. Cara. O galinho te colheram. Como é que é o nome? Canarinho pistola. Canarinho pistola. Forte, tá? Esse aí já sofreu um pouco. Eu acho que é SS, vem. Eu acho que é SS. Esse tá vindo pro Exo, mano. Esse tá vindo pro Exo, mano, agora. E cheio de ódio. Cheio de ódio. Mano, ele está carregando o fato de ter perdido suas cores. Canarinho pistola foi chamado diversas vezes de Bolsonaro. Ele está fechado com o puto, pô. Ele está muito puto. Esse cara, ele tá calcado no ódio. No ódio. É a redenção do Canarinho pistola, pô. Ele contra o Mr. Músculo, quem ganha? Canarinho. Canarinho pistola, ele veio de um 7 a 1, pô. Entendeu? Essa é a cicatriz dele, mano. Eu acho que passa do câncer também. Ele já tá, pô. Ele já... Olha a cara dele. Ele ganharia do câncer, pô. Agora ele contra os leões. Ganha, ganha também. Pra mim, é. Ele mete a porrada no Leão da Proherde enquanto fuma um baseado. Sim, cara. Esse aqui também. Nossa, ele tem que passar fácil, passar também. Agora temos um X1 sincero. É, esse X1 é sincero mesmo. Não é X1, né? É um V4 mesmo. Não, mas o Ronald McDonald... Calma aí. A gente tá levando em conta que o Ronald tá com os amigos dele ou não? Eu sempre deixei... Eu deixei ele sempre em conta sozinho, porque ele assassinou todos os amigos dele. Ele assassinou os próprios amigos. O que ele não faria com o Estranho? Sim. Mas eu ainda acho que o Canarinho pistola. O Canarinho passa, velho. Passa, passa. E eu digo mais... O Canarinho é da rua, irmão. O Canarinho ganharia dos poupançudos porque todos eles estão com caminho de futebol. E futebol, deixa ele puto. Não, não, não. Não é nem isso. Eu acho que os poupançudos divariam a luta por respeito pra ele. Olha o Canarinho. Eles trabalham pro Canarinho. O Canarinho, exatamente. E ganha, ganha, ganha. Não, não ganha do Zé Gotinho. Não ganha do Zé Gotinho. O Zé Gotinho exterminou a poliomelite no Brasil. É verdade. O que ele faria com o Canarinho é brincadeira, irmão. Ele é destruir o Canarinho. Brincadeira. Ele faria o Canarinho ficar feliz com a Gotinha na boca dele. É verdade. É uma trocação sincera, mas o Zé Gotinha não tem condições, pô. É, então o vencedor é o gênio do Habibs, velho. O mais forte de todos. O Zé Gotinha petista e o Canarinho é Bolsonaro, pô. Olha só. Não, mas assim, o Zé Gotinha faria o Canarinho parecer aqueles passarinhos de relógio cuco, velho. Olha aí, pô. Zé Gotinha é petista? O Zé Gotinha é, mano. O Zé Gotinha é. O Zé Gotinha. Esse é o Zé Gotinha. Olha aí, o Zé Gotinha é esse aí, ó. O Zé Gotinha é esse? Esse aqui? É esse maluco. Esse é o Zé Gotinha ali, ó. O Zé Gotinha chapado tirando sangue, entendeu? Olha esse Zé Gotinha aí, pô. O Zé e a Maria Gotinha. Olha aí, pô. Meu Deus do céu. Meu medo. Caralho. Isso é o Zé Gotinha, meu pai. Esse Zé Gotinha é de sugar a alma. Cuidado. Calma, acho que tá bom, né? Acho que tá bom, não desce muito, não. Olha aquele Zé Gotinha ali shapeado, velho. Que isso? Mano. Caralho, Zé Gotasso, porra. Caralho! Acabou. É, essa daí é a charge do Eduardo Bolsonaro, tá? Ah, é. Ah, é? Bom. É. O Zé Gotinha é miliciano. E é detonado. É só ver lá o que eu... Só ver falar lá o... E tem uma família, maninha. É o Zé Gotículas, os bebezinhos. Esse aí, ó. Ih, Bananinha, eu não sou miliciano, cara. É isso aí, Zé Gotinha. Eu acho que tô vencendo demais no Google e daqui a pouco vai aparecer. Sim. Eu acho que ela tá perfeita, sim. A melhor tier list que já fizemos em toda a história. Parabéns. Duas horas de tiro. Perfeita. Criamos. Criamos uma obra prima. Parabéns. Duas horas de tiro. Ó, Wiggy. Salve isso aí. Salve isso aí. Tira a print e posta no Twitter. Isso aí é uma obra de arte. É. Posta no Twitter. O mundo precisa ver isso aí. Pode. Vou salvar. Vou botar no Twitter. Eu vou retweetar. Com certeza. Mas tem que colocar, tem que deixar claro que é em trocação franca, tá? Caraca, não sabia disso não, véi. Que doido. Eu também não. Nem eu. O cara me deu aula de ópera ali agora. Ué. Ó. Cheerlist. 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 Cheerlist de trocação franca na porrada. Entre mascotes. Entre mascotes. Feita por mim. Abisol. Abisol. Dedócio. Cusinha. Globo. Parabéns. 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 Parabéns por todos os envolvidos. Lindo. Ficou lindo. Lindo. Foi uma bela obra de arte, amigos. Fantástico. Que momento, que momento, que momento. É isso. Se você, ó, se você quiser, agora que você já publicou, mas você podia mudar o nome ali do SSSA pra gente classificar, tipo, pancaria geral, apanharia mais ou menos. Vou apagar. Ah, mas tá bom assim. Ah, eu acho que tá bom. Tá bom assim. Tá enfeitando o pavão já. Pavão bonito. Que isso. Gostei dessa cheerlist, mano. Agora é uma cheerlist boa. Treta. É. A única cheerlist que a gente fez se matar. Sinceramente, eu acho que eu já fiz cheerlist demais por hoje. Tá ótimo. É justo. É, eu também tenho que jantar. Adiós.